Música Canal Aberto, apoio Banrisul, o grande banco do sul. Protesto de garis paralisa a coleta seletiva do lixo é capina na capital. Aeroporto em Passo Fundo tem 50 milhões de reais para ampliar terminal de passageiros. Imóveis para alocação também em promoção no Liquida Porto Alegre. E mais, Plano Nacional de Segurança Pública, licenciamento ambiental e a previsão do tempo, o Canal Aberto já está no ar. Música Olá, boa tarde. Depois do protesto de quarta-feira, os garis da Cotravipa paralisaram mais uma vez suas atividades para, em protesto contra o atraso dos salários. Com isso, Porto Alegre fica temporariamente sem coleta seletiva de lixo e sem capina. Os trabalhadores suspenderam a coleta seletiva e o serviço de capina pela manhã. Eles fizeram a paralisação porque não receberam os salários que deveriam ter sido depositados hoje. Eles dizem que o atraso no pagamento dos salários já é rotina. Também afirmam que não tem reajuste há dois anos e que o abono natalino não foi pago integralmente. A gente se arrisca para limpar a cidade. Se arriscamos o dia todo. Não temos direito que é para a gente ter. A princípio, não temos carteira assinada. Está entendendo? Não temos carteira assinada. Pô, acho que a gente deveria ser mais valorizado, né? Então, nós estamos parando aqui hoje para reivindicar só o nosso dinheiro. Não queremos prejudicar ninguém. Se algum colega ou outro querer sair, tudo bem. Mas ele vai sair de a pé. Ele não vai sair com caminhão. Porque nós trabalhamos 40 dias e nós queremos o nosso direito e já está atrasado 5 meses direto. A diretora administrativa da Cotravipa nega que as vantagens não tenham sido pagas. Mas admite que tem acontecido alguns atrasos. Atrasou uns meses aí, mas foi 2, 3 dias. Agora já está normalizando, então eles têm que aguardar. Hoje é dia 10, até meia-noite. Então, não está atrasado ainda. Eles recebem vale alimentação, vale passagem, só que em dinheiro e não o ticket. A prefeitura informou que o repasse à Cotravipa foi feito hoje. A direção da cooperativa disse que os depósitos serão efetuados até o final do dia. Motoristas ligados à Uber paralisaram as atividades hoje pela manhã em Porto Alegre. O motivo do protesto é a falta de segurança. Desde que o aplicativo passou a aceitar pagamento em dinheiro, entre 4 e 5 profissionais são assaltados por semana, de acordo com a associação que representa a categoria. Os motoristas reivindicam que a empresa exija mais dados do passageiro. Também afirmam que 75 centavos estão sendo cobrados como taxa de segurança dos usuários. E a mudança no aplicativo para viabilizá-la não ocorreu. A Uber informou que o valor cobrado não é apenas para cuidar deste aspecto, mas consiste em um mecanismo para melhorar a qualidade do serviço. As Fundações de Recursos Humanos, Zobodânica, de Economia Estatística e Ciência e Tecnologia são as que têm hoje as extinções debatidas pelos advogados, dos sindicatos, dos servidores e representantes do governo. Na próxima semana, o Executivo, com apoio da Procuradoria-Geral do Estado, define oficialmente se vai responder aos questionamentos e de que forma. As reuniões são uma exigência da Justiça para que possa acontecer o processo de extinção. Desde janeiro, os funcionários das fundações trabalham com base em uma liminar que impede as demissões até que a negociação coletiva esteja concluída. Os advogados da frente jurídica que defende os servidores entregaram ao grupo de assessoramento do Estado uma lista de perguntas sobre como o governo pretende encaminhar o processo. Entre os questionamentos entregues estão a situação funcional de cada servidor, o destino do patrimônio das fundações e como o Estado vai fazer para manter as atividades que tem a obrigação constitucional de seguir oferecendo. O grupo de assessoramento especial criado pelo governo deve se reunir na próxima quarta-feira para decidir se vai entregar essas respostas à frente jurídica que defende os servidores. Além disso, também há impasse quanto ao entendimento sobre os funcionários que têm estabilidade. O discurso do governo continua a ser o de não reconhecer que ele é obrigado a manter os estáveis, como no nosso entender diz a lei. O governo insiste que a compreensão dele é que a extinção das fundações extingue as estabilidades, contrariando a lei, na nossa opinião. A manutenção desses serviços, o que é obrigatória pela Constituição Federal e Constituição do Estado, pode demandar a permanência de alguns empregados, que podem ser inclusive não estáveis. O subsecretário de governo afirma que a prioridade é a negociação das demissões e que o parecer sobre quais servidores têm estabilidade deve ser dado pela Procuradoria Geral do Estado. Tem legislações já consolidadas sobre essa questão e tem outras legislações mais recentes, algumas testes mais recentes que vão ser dirimidas essas dúvidas no âmbito da PGE, que é o jurídico do Estado. Primeiro resolver a questão dos servidores, depois resolver a questão das atividades, fazendo as transferências, várias atividades são incorporadas às próprias secretarias que são vinculadas e em terceiro lugar a questão do patrimônio. A próxima rodada de negociações deve acontecer daqui a 15 dias. O ministro interino da Justiça, José Amaral, está em Porto Alegre, onde assinou com o governo do Estado o Pacto Federativo pela Segurança Pública. A repórter Lívia Guilhermano traz outras informações. Com a assinatura dos documentos, Porto Alegre vai receber uma série de ações conjuntas entre governo federal e estadual. O foco do trabalho será principalmente em três áreas. Redução de homicídios, feminicídios e violência contra a mulher, combate ao crime organizado transnacional e modernização do sistema penitenciário. Foram anunciadas as construções de uma nova unidade prisional e de um presídio de segurança máxima. Para o policiamento em Porto Alegre, está previsto um reforço de efetivo da Força Nacional. Hoje, são 71 agentes na cidade e esse número deve chegar a 200. Eles vão atuar em locais de maior criminalidade, juntamente com 400 policiais militares. A nebulosidade sobe bastante nesta sexta-feira em Porto Alegre e na região metropolitana. As nuvens vão aparecer aos poucos e a tendência é de céu bastante nublado à noite. Apesar disso, o calor não diminui. A mínima fica em 24 e a máxima em 33 graus na capital. Veja daqui a pouco, aluguéis na promoção. Liquida Porto Alegre aposta em setores não tradicionais do comércio. Em instantes, segundo o maior do estado, o aeroporto em Passo Fundo tem 50 milhões de reais para obras de reestruturação. As principais notícias do dia na capital e no interior do estado, você confere no 2ª edição. Jornalismo público com isenção e pluralidade que leva a você os fatos e as suas repercussões na vida dos gaúchos. É diariamente às 15 para 7 da noite, aqui na TVR. Os pedidos de licenciamento ambiental no Rio Grande do Sul agora podem ser encaminhados pela internet. Um sistema online foi lançado ontem no Palácio Peratini. Elaborada pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a nova ferramenta busca facilitar a tramitação dos licenciamentos. Evita, por exemplo, problemas burocráticos, como a obtenção de documentos em órgãos diferentes, porque permite ao usuário acessar esses documentos de modo digital, além de garantir mais transparência e simplificar os trâmites. E o Liquida Porto Alegre também terá adesão de algumas imobiliárias. Esta é uma das várias promoções ocorrendo atualmente no mercado de locações. Com a retração da economia, a oferta aumenta. E quem está procurando imóvel para alugar tem a chance de fechar aí um bom negócio. O cartaz indica que o cenário está mais atrativo para o locatário. Nesta imobiliária, a promoção vai ocorrer durante o Liquida Porto Alegre. Quem fechar o contrato de 16 a 26 de fevereiro ganha 30 dias de carência no aluguel. Já aqui, a mesma oferta está valendo por tempo indeterminado. E os preços também baixaram. Vista para a cidade, 18º andar, 3 quartos, semi-imobiliado com churrasqueira. Este é um dos apartamentos que estão em promoção. O aluguel, que era R$ 2.900, passou para R$ 2.490 e o primeiro mês ainda sai de graça. As promoções ocorrem em um período de retração do mercado, com muitos imóveis disponíveis e menor procura. A oferta está bem maior que a demanda em função que o mercado, a partir de final de 2015, ele deu uma retraída e a própria economia, a situação atual do país, fez com que as pessoas voltassem, algumas voltassem para a casa dos pais, para a casa de parentes e entregasse o imóvel. Venisa ficou interessada na facilidade oferecida por esta imobiliária para estudantes. Eles não precisam comprovar renda e podem ter apenas um fiador. Além disso, sempre há a possibilidade de negociar. Geralmente a gente pede, por favor, para baixar mais um pouco, que ela passou agora na FUC, então ainda tem a mensalidade da universidade para pagar, realmente fica pesado para quem não mora aqui em Porto Alegre. A chuva vai chegar em algumas regiões do estado nesta sexta-feira. Não é o caso da região norte, onde as temperaturas vão seguir estáveis, mas com tendência de céu encoberto no fim do dia. Em Caxias do Sul, a máxima chega a 28 graus. No oeste, pode chover bastante no meio da tarde, mas isso não vai fazer o calor diminuir. Os termômetros chegam à marca dos 32 graus em Uruguaiana. Mesma situação na região central, onde a chuva chega forte até a noite, com as temperaturas seguindo altas. Faz 32 graus em Santa Maria. E no sul, o calor diminui com a pouca ação do sol à tarde, um pouco de chuva à noite e alta nebulosidade. A máxima fica em torno de 27 graus em Bagé. Segundo o maior aeroporto do estado em número de passageiros, o aeroporto Lauro Cortes de Passo Fundo pode passar por uma reestruturação. Uma obra para ampliar o terminal está orçada em 50 milhões de reais, que já constam no orçamento da União. É o que você vai conferir agora na reportagem da UPF-TV, parceira da TVE em Passo Fundo. São duas horas da tarde, o aeroporto Lauro Cortes de Passo Fundo está assim, lotado. E esta é uma rotina quase que diária. Esta longa fila é para o voo das 2h40 da Companhia Aérea Avianca. Com destino a Guarulhos, São Paulo. Hoje o aeroporto conta com quatro voos diários. Realidade que vai mudar em breve. A Avianca vai deixar de operar em Passo Fundo. O motivo, segundo a empresa, é a mudança de frota dos aviões, que sendo maiores, não terão condições de utilizar o aeroporto Lauro Cortes. Isso porque as reformas previstas estão demorando muito para sair do papel. Eles estão adquirindo aeronaves novas. Hoje o Passo Fundo é A318, que é 120 passageiros. E eles estão comprando, adquirindo aeronaves A320, que é 160 passageiros. Essas aeronaves que atuam, que fazem esse Passo Fundo, São Paulo, eles vão se colocar para São Paulo para fazer a ponte. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, São Paulo. A Avianca parando de funcionar em Passo Fundo vai deixar o aeroporto com três voos diários. Pela manhã, nos sábados, com destino a Campinas, São Paulo. De domingo a sexta, no horário das 7h35 da noite, também a Campinas, São Paulo. E outro às 8h20 da noite, de segunda a sexta, para Porto Alegre. Todos pela Companhia Azul. Na segunda-feira, integrantes da comissão estiveram em Porto Alegre com o secretário estadual de transportes, Pedro Vesfalen, para buscar incentivos para que uma outra empresa opere em Passo Fundo. O projeto de ampliação prevê um novo terminal de passageiros com área de 2 mil metros quadrados. A implantação de uma seção contra incêndios, com área de 290 metros quadrados. Terá ainda um edifício-garagem. Também está prevista a ampliação das cabeceiras da pista de pouso e decolagem. Está previsto, nós temos documento da Secretaria da Aviação Civil de Brasília, onde afirmam que a licitação sai em março. E o dinheiro está disponível? São 50 milhões, gente. Não é meia-doze de reais. São 50 milhões. E esse dinheiro está carimbado já para aeroporto e Passo Fundo. O Canal Aberto vai ficando por aqui. Na sequência, plano de jogo. Mais informações às 15h para 7h da noite, no segundo edição. Boa tarde, bom final de semana. Boa tarde, bom final de semana. .